Amar, amar, ter poder ver Meus raios em ti quero-lhe ofregar Graças a tu Mãe, acho que o segredo que está tão presente Despertou em mim O dono em forma de gênero Será um tempo já sem ti Amanhã começa o meu futuro Esqueço que vive em Portugal Vou viajar Tenho serra, tenho mar Ter o meu momento Já não ser sola, mesmo eu sei Já me cansei Fica só mais um pouco que é pouco, sabe? Fica só mais um pouco que é pouco, sabe? E amanhã será o que será Procura-te um sonho que espero alcançar À procura de mim À procura de mim Sem que meças do tudo que tens Tu não me cansei Vem duvidar Vem duvidar Que a certeza não vás triunfar Se o perdão existe Foi feito pão Fantasia Mas entre tudo o que Podes ter na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau